Que intenção não, eu quero ver Que me fez chorar, sorrir também Sem precisar falar, você sabe Eu odeio meu amor, a mesma pessoa O que fez coisas que meu orgulho não perdoar Que não perca fácil pra você Que foi capaz de mim Sem precisar, eu vou desejar o bem Vou dar pra mim e chorar pra você Que não perca fácil pra você Que foi capaz de mim Sem precisar, eu vou desejar o bem Volta pra mim e chorar pra você Eu odeio meu amor, a mesma pessoa O que fez coisas que meu orgulho não perdoar Que não perca fácil pra você Que foi capaz de mim Sem precisar, eu vou desejar o bem Volta pra mim e chorar pra você É, não perca fácil pra você Que foi capaz de mim Sem precisar, eu vou desejar o bem Volta pra mim e chorar pra você Sem precisar, eu vou desejar o bem Sem precisar, eu vou desejar o bem Volta pra mim e chorar pra você Sem precisar, eu vou desejar o bem Sem precisar, eu vou desejar o bem